O programa de recuperação do asfalto aqui de São Paulo, Tiago Muniz aqui nos estúdios. Oi Tiago, boa tarde. Oi Tiago Berrache, boa tarde a todos. O programa que ganha uma nova etapa a partir de março. E uma etapa que vai se concentrar em algumas vias da cidade, algumas particularmente muito importantes para o trânsito de veículos, como a Marginal do Tietê e a Avenida do Estado. Essa segunda etapa do programa foi anunciada hoje em entrevista coletiva na sede da Prefeitura de São Paulo, que reuniu o prefeito João Dória, os secretários das áreas de finanças, serviços e obras e transportes, todos aqueles que têm aí algum grau de envolvimento com o programa. Esse programa Asfalto Novo acabou se transformando numa das bandeiras aí dessa gestão Dória à frente da Prefeitura de São Paulo, principalmente aí a partir do segundo semestre do ano passado, quando se verificou a necessidade de investir nesse programa, que não é só de recape, como coloca a Prefeitura, mas é de toda uma reestruturação do asfalto. A primeira etapa, ela já está em andamento desde o ano passado e tem como prazo para as primeiras intervenções ficarem todas prontas até o fim de março. Algumas das ruas já é possível, em algumas das ruas já é possível observar o andamento dessas obras, como, por exemplo, na Avenida Brasleme, na Zona Norte, algumas vias da Zona Leste e todas essas intervenções devem ficar prontas aí até o fim de março. Agora, essa segunda etapa, ela pega outras vias da cidade com um investimento milionário, né, da ordem de 200 milhões, como foi a primeira etapa. Parte desse dinheiro, inclusive, vem do fundo das multas da cidade de São Paulo e, como eu disse no começo, chama a atenção o fato de que a Prefeitura promete recapear toda a marginal do Rio Tietê, os 23 quilômetros da via e uma via importante também, que é a Avenida do Estado. O secretário municipal de serviços e obras de São Paulo, Marcos Penido, diz que toda essa obra, especialmente na marginal, vai ser realizada de madrugada e promete que toda essa intervenção não vai atrapalhar o fluxo de veículos. Normalmente, esse serviço se dá das 10 da noite às 5 horas da manhã e o serviço de guia e sarjeta é feito ao longo do dia. Como nessas avenidas nós temos muito mais área de pavimento do que de guia e sarjeta, durante o grande afluxo de veículos não vai haver qualquer problema no trânsito. E no período noturno nós iremos fazendo por faixas e avisando a população para que não se cause nenhum transtorno. A Prefeitura diz ainda que está em fase final de tratativa com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BLDS, para que sejam entregues recursos da ordem de 450 milhões de reais para serem investidos em outras obras de manutenção asfáltica, inclusive de corredores de ônibus. Um desses corredores, que deve ser localizado na Zona Sul de São Paulo, deve servir como teste para o modelo chamado de rapidão, que consiste em você ter ônibus que o passageiro já faz o pagamento na plataforma, no ponto, antes de embarcar. Aliás, Tiago, essa é uma promessa que se assemelha muito a algo que nós já ouvimos. E você que cobriu muita campanha eleitoral da Prefeitura de São Paulo, sempre o pessoal se fia naquele exemplo de Bogotá, o Transmilênio, né? Sim, Transmilênio. E os cobradores todos serão reaproveitados em outras funções, porque um sistema desse prescinde da figura do cobrador.